Olá gente, vamos fazer uma nova receita, tá? Rapidinho, só que hoje com o meu sabão de sal. Você já conhece minha panelinha velha, tá? Eu boto nela porque, por causa da soda, para não estragar as outras, então aqui eu derreto o sabão e passo para a outra, tá bom? Eu ia ralar, mas eu estou com a glicose alta e não vou poder fazer força não. Então eu vou fazer aqui, ó, que ele é ótimo para, ó, eu vou fazer assim e vou colocar para derreter e já volto já já para vocês, tá bom? Então, e desculpe porque eu falei da glicose e deixaram um recadinho para mim que vocês entram aqui para ver receita realmente, né? E não para saber da minha vida pessoal. Então desculpe. Então eu vou terminar aqui e trago ralado, ok? Olha, gente, está aqui, tá? Estamos de volta, gente. Já deitei o tar. O nosso sabão de sal. A barrinha tinha 300 gramas, tá? Eu esqueci de falar para vocês no começo, estou falando agora. Então está aqui, ó, entendeu? Já conhece minha panelinha, né? Como ainda está quente, eu vou aproveitar e vou colocar logo as 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Ó, bem cheio, gente, bem generoso. Essa receita eu estou fazendo. Devido às perguntas e pedidos que eu falei para vocês que a partir de agora eu atenderia, né? Então eu falava assim, você não fez nada com o seu sabão de sal. Para que que ele serve? Afinal, para que que serve o sal que você colocou no sabão? Foram esses de perguntas, né? Que função tem o sal no sabão? Você colocou só porque você quis colocar? Então eu estou tentando aqui agora dar uma resposta à pessoa que me fez essa pergunta, tá? Eu vou colocar aqui agora mais um misturado. Só que agora eu vou colocar fria. Nem é... Vou botar na uns cento e meia. Vou trocar a colher. Vou botar na uns cento e meia. Como vocês podem ver, ele ainda está grossinho. Só uma barra. Com um litro e novecentos semelhantes de água. Vou colocar só mais um pouquinho de água. Vou ver a quantidade. Aqui tem mais de meio litro. Mas eu vou colocando devagar. Então eu vou fazer várias receitas, tá gente? Com base nesse sabão de sal para responder. Porque foram muitas perguntas. Não coloquei bicarbonato aqui, gente. Então esse aqui é um sabão ou detergente simples do sabão de sal. Ou vou colocar detergente simples de sal. Porque é para dar brilho. É para a gente limpar as tampinhas. Vai servir também para limpar rejunte. Aqui, gente, a quantidade agora, são vocês que vão ver. Ah, André, como é que é isso? Ó, para mim nesse ponto está bom. Porque se depois dele engrossar, aqui é só você acrescentar um pouquinho de água. Não acrescentem água aos montes. Ó, como é que eu estou fazendo? Se isso acontecer, a gente vai fazer aquela salmoura. Lembra que a gente fez a salmoura ontem? Mas a gente não quer acrescentar nada, né? Então, deixa eu ver quanto que sobrou aqui. Vou colar no lado errado. O bruluzinho antes. Então eu botei 2 litros e 400 aqui. E está bem, bem grossinho. Nós poderíamos colocar aí um detergente de sal transparente, né? Poderíamos fazer várias coisas. Então, gente, olha aqui o nosso detergente. O nosso detergente de sal. Detergente simples de sal, tá? Se você quiser ele mais fino, você pode. Nós vamos fazer agora o teste da espuma logo. Ó, tem aqui ainda. Mas eu vou pegar um pouquinho aqui. E eu tenho a esponja. Seca. Ó. Nós temos uma colherzinha aqui. Podemos até ver se está brilhando, não, né? Não é que deu? Então, gente, termina aqui o nosso detergente simples de sal. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Gente, eu já havia até me despedido de vocês. Né? Tinha mandado beijinho e tudo. Mas aí eu resolvi colocar corante. Apesar de ser um detergente de sal simples, né? Eu tenho corante. Então, eu coloquei esse corante aqui, tá? Azul, dar cola, em gel. Coloquei só, gente, uma pontinha assim. E misturei, tá? E eu resolvi engarrafar aqui pra vocês. Lá tem uma garrafinha aqui, que estava com um outro detergente. Eu tirei, tá? Eu vou aproximar um pouquinho. Quero que vocês vejam o caimento dele. Porque ele aqui já tem, ó, já... Vou virar a bacia nele mesmo. E esse corante é bom porque ele não deixa separar. Vê que ele tá bem concentrado, tá? Bem concentrado mesmo. Eu tava até experimentando ele pra lavar uma roupa. Pra ver se dava pra lavar a roupa. Então, é isso, gente. Eu vou deixar agora aqui, ó. Tem bastante ainda aqui na bacia. Pra não demorar. Ó, a bacia tá aqui. Porque eu tô, tá, gente? Tô falando pra vocês. Só pra que vocês possam ver. Que a gente pode dar cor. Pra quem pretende vender. No meu caso, eu estou fazendo pra vender, tá? Tô demonstrando a vocês. E respondendo as perguntas. Lembrei que eu falei sobre as perguntas que fizeram. Pra que vocês viram o sal e tudo. Então, aqui, ó. Pode colocar ele até pra vender, tá, gente? Tá certo assim? Vou tirar uma foto. E já, já vocês vão ver ele aí. Tá bom? Agora sim. Beijão.